Hoje eu vou testar um full HP Sugas Level 1, mas muito tempo que eu não jogo em conta que tem HP Sugas Level 1 full, tá ligado? Tipo, literalmente todas as HP Sugas Level 1. Então basicamente o que eu vou fazer, galera? Eu literalmente vou vir aqui na caixa, né? Tipo, bonitona, e aí caixa, tudo bom? Me tira na caixa não, é na runa, burro do céu. Tá, fui na runa aqui, vamos tirar meus HP Sugas aqui Level 3 e Level 2, porque eu não sou full nada aqui, né? Bom, vou vir aqui e fechou. A gente vai colocar, cara, HP Sugas Level 1, véi. Vamos colocar aqui que a gente tem bastante, né? Que o idiota abriu lá muita caixa lá e não ganhou nenhum HP Sugas Level 3. Bom, vamos vir aqui, tá? Ah, pera. Vamos vir aqui, vamos deixar um full HP Sugas Level 1 e vamos testar, ver como que é, qual que é a diferença de você jogar com HP Sugas, ó, Level 1, galera. Sim, full HP Sugas Level 1, basicamente a gente tá com 13.3% de HP Sugas. Então vamos ver como que é a parada a gente jogando o... Ué, mano, com full HP Sugas aí. Tô, tipo assim, querendo entender como que vai ser, porque, cara, querendo ou não, é muito OP mesmo, né? Tipo, eu tenho 4, não, eu tenho 3, HP Sugas 3 e o resto é 2, né? Então já é uma grande diferença. Então vamos ver. Se vocês querem que eu teste também com HP Sugas Level 2, comenta aí e deixa o like, tá? Que eu também acho que eu tenho... Opa, que é isso aqui, cara? Eu acho que eu tenho, cara, basicamente se eu vir aqui... Peraí, Dante, peraí, pelo amor de Deus. Calma aí. Basicamente, vindo aqui, eu consegui, velho, eu tenho 8, dá pra fazer sim um HP Sugas Level 2, dá pra fazer um vídeo desse, velho. Na moral, muito legal, né? Então é isso, vamos jogar então com o HP Sugas Level aqui, dá o like, let's go. Então de bola, galera. Vamos lá então, vim aqui e literalmente proteger nossa cama com obsidian, porque eu sou desses, eu adoro obsidian, vocês estão ligados disso. Então vamos colocar também isso aqui. Cara, sou muito ostentação nesse jogo, né? Vocês repararam isso, velho? Olha isso, tipo, cheio dos bloques brilha, né? Das chaves, de tudo, cara. Bom, vamos aqui, vamos ganhar. Cara, não sei, nunca mais joguei com full HP Sugas 1, tá ligado? Tipo, não sei como que vai ser. Bom que eu também tenho minhas outras runas, né? Tipo... Cara, agora eu dei uma ideia de vídeo muito legal também, tipo, a gente jogar tudo level 1, tá ligado? Nossa, legal, ideia legal. O que vocês acharam da ideia? Achei top, hein? Bom, vamos lá. Vim aqui, show. Vamos ver, galera. Primeira vítima ali, ó. Vermelho. Cara, vamos ver. Ó, é, eu não tomei dano e tal, então tipo, não deu muito pra testar. Tá ligado? Boa. Vim aqui. Vim na hora da porrada. Boa. Ó, vamos lá. Pô, eu devia que os caras também gapetam o level 1, hein, mano? Vamos lá. É, dá uma diferença, viu, cara? Dá uma diferença. Dá uma diferencinha. Dá uma diferencinha. Dá nada. Cê é louco, véi. Dá muita diferença. Ah, mas tá muito somadura, né, cara? Vai dar uma diferença, galera. Dá uma diferença sim, cara. Meu Deus. Gigantesca. Juro. Não se compara meus HP Suga com a HP Suga que tá ali, tá ligado? Tipo, literalmente. Boa. Boa. Show. Juro pra vocês. Não se compara, véi. Não se compara mesmo. E, galera, lembrando a vocês que é G-Cube pra abrir caixa e tudo mais. Que é G-Cube pra gastar arroz, comprar passes de batalha, coisas do tipo. O aplicativo Kawai te facilita isso, cara. Sim. O link do Kawai tá na descrição. Você pega o seu celular, tanto faz for Android ou iOS. Basicamente, você faz o download do Kawai e pronto. Você literalmente já vincula o meu código de convite automaticamente, tá? Vinculando o meu código de convite, cara, você consegue ganhar dinheiro no Kawai, véi. Galera, muito da hora mesmo, sabe? Então, cara, não perca essa oportunidade. Então, mano, baixa o Kawai, link na descrição. Só clicar no link pra fazer o download e já tá vinculando o meu código. Isso me ajuda e também te ajuda. Tamo junto. Se você não tá entendendo o que é o Kawai, eu vou te mostrar agora. Esse é o aplicativo Kawai que eu falei pra vocês. Basicamente, ele tá pagando até R$80, mano, por cada amigo convidado. E esse aqui já é o meu saldo no aplicativo, R$380. O link do Kawai tá na descrição, cara. É só você baixar por esse link e pronto. Lembrando, cara, que é por tempo limitado. Corre, galera. Link do Kawai na descrição, baixa o aplicativo, usa meu código e vê vídeo todo dia pra você ir juntando dinheiro e comprar os seus G-Cubes. Tamo junto e bora pro vídeo. Tá, beleza, véi. Mano, difícil. É difícil jogar com a HP Suga Level 1. Eu não tô nada, 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 nada acostumado. Ó, olha a diferença. Ó, viu? Cês iram? Uma HP, véi. Nó, nem recuperou nada. Caraca, véi. Que loucura. Pô, Josué. Boa, esse maluco que é furruna, véi. Beleza. Joguei ele longe. Cara, o bagulho é tentar quebrar eles. Boa. Calma. Não, o importante é a cama. Boa. Nossa, horrível. Horrível. Cara, sério. Eu tô vendo a diferença que é jogar assim os meus HP Sugas normais, cara. Jura. Minha vida não recupera fácil, tá ligado? Tipo assim, quando eu tô batendo. Mas o que é o HP Sugas? O HP Sugas, ele vai recuperando sua vida conforme você vai batendo no seu inimigo, tá ligado? Esse é o HP Sugas. Então, basicamente, é isso que ele tem que fazer. Ir recuperando o seu HP conforme você vai batendo no seu inimigo. Né? Ele vai tirando dano seu e você vai recuperando o seu HP batendo neles. Ah, véi. Jura? Ó, que mentira. Tá bom, né? Tá, vou me adiantar aqui pra gente cair na porrada. Ah, a gente vem aqui. Boa. Aqui, 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 aqui. Tá. Vem aqui, 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 aqui. Vou comprar isso aqui. Isso aqui. Ó, tá. Vamos pra treta. Vamos pra treta. Cara, literalmente, é isso, né? O HP Sugas recupera o nosso HP conforme a gente vai batendo. Então, um level 1, pra mim, hoje em dia, já não me acostumei mais, tá ligado? Pode até parecer, tipo, né, zoeira que eu tô falando. Mas, mano, não é, cara. Tipo, real, véi. Não me acostumo, véi. Não me acostumei. Tipo, de verdade mesmo. Eu sou acostumado a jogar com o HP Sugas forte, véi. Forte mesmo, galera. Quando eu falo forte, é forte e forte. Boa. Show. Quebramos aqui? Calma aí. Juro, eu senti, cara. Eu senti bastante diferença mesmo, tá? Bom, vamos lá. Boa. Já foi dois aqui. Tá. Tem um cara aqui embaixo de mim, ó. Boa. Foi aqui também? Dura que eu não posso mais comprar. Ah, eu posso sim. Tá, alguém entrando lá pra mim aí, né? Bora. Nossa. Boa. Tá. Cadê ele? Cadê o green que falta? Tinha um green pra minha ilha. Será que ele morreu? Ou ele foi pra minha ilha e... Lascou-se tudo. Não, tá não. Tá. Cara. Tem essa aí? Aquele green aí, ele é furruna. E tipo, eu não tô mais... Né? Boladão. Mano, a próxima partida eu vou colocar HP Sugas. Do jeitinho que eu jogava, tá ligado? Ó, vocês viram a diferença? Vocês viram a diferença? Como ela é sugando, né? Agora eu vou mostrar pra vocês jogando com meus HP Sugas do jeito que eu jogo, tá? Mano, vocês vão ver a diferença que eu jogo. Ó, tá. Vamos remover aqui os HP Sugas Level 1. Cara, de verdade. É legal, né? Tipo, já ajuda pra caramba se tem um HP Sugas Level 1 full, obviamente. Só que, véi, complicado, véi. É complicado mesmo jogar com HP Sugas assim. Porque, cara, eu costumei do meu jeitinho aqui, né, véi? Costumei jogar assim. É, então... Muito melhor. Eu tava com 13, eu acho, né? Tô com 20 agora de HP Sugas, tá ligado? 20%... 20.9%. Então, mano, é diferente, né? Então, agora a gente vai jogar com meus HP Sugas Level 3 e Level 2. Bom, agora a gente vai jogar aqui com a HP Sugas Level 3 e 2, tá? Ah, mano, podia ter vindo aquela espada de diamante pra mim, né, cara? Seria, tipo assim, perfeitamente perfeito, tá? Vamos aqui, vamos. Então, vamos pegar isso aqui. Véi, literalmente com a HP Sugas um pouco muito mais forte, né? Tipo, véi, vocês vão ver a diferença que é jogando com a HP Sugas Level 3 e Level 2, tá? Mano, é tipo, alto já as porcentagens, já aumenta 7% de HP Sugas. Então, já começa aí que é uma coisa assim surreal de HP, tá ligado? Já começa a diferença. Aí, véi, tá ligado? Aí. Então, vamos que vamos, véi. Vamos tentar quebrar aqui a cama do Green já, pra vocês verem. Tentar tirar um PVP com ele sem que o jogo mudo, né? Vamos lá. Ó, vamos lá. Repara meu HP, galera. Repara meu HP. Obviamente que são porcentais, tá? Não é 100% que vai rolar, mas olha isso. Ó a diferença. Ó a diferença que ficou já ruxo. Mano. Surreal. Surreal, véi. Pronto. Acabei com um time assim, fácil. Mano, você tá maluco, véi. É loucura, véi. Não, é loucura. Já levei um time inteiro, véi. Tipo, em poucos segundos, tá ligado? Mano, é muito bom, véi. Dá o like no vídeo que é muito importante. Se inscreve também no canal, tá? Super, super, mega importante. Bom, vamos lá. Ah, do meu time esse cara arrebentando ele, tá ligado? Bom. Bagulho a gente ir pro vermelho também. Bora. E aí, Red? O HP suga, ele suga o HP do inimigo, tipo, mesmo que eu não tenha vida? Tipo, que eu já tenha vida completa? Acho que sim, né? É, provavelmente. Sei lá. Eu parei pra entender muito o HP suga, mas eu posso ir pulando merda. Bora. Boa. Show. Ah, sobrou um vermelho vivo, que provavelmente tá, sei lá onde, no meio. E, cara, e olha que interessante, né? Igual eu tô falando pra vocês. Tipo, olha a diferença de partida pra partida, né? Tipo... Caraca, é surreal a diferença, véi. Boa. Ó. Vai ter um cara de sete de vida. Peraí. Bora. Cadê o cara agora? Tá ali embaixo, né? Não sei. Meu Deus. Tá. Ó. Não sabia disso. Que dó. Ah, jura? Tinha uma espada de diamante e não sabia. Tá. Tá. Tá na nossa ilha, provavelmente. Ó. Aí tá na nossa ilha. Pera. Mano. O que? Tá lá. Oxe, a bússola bugou. Vocês viram? Caraca. Bora. A bússola bugou. Não. Caraca, a bússola bugou hard. Ela tava me levando pra um lugar, tipo, totalmente loucura. Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Boa. Cara, não é possível. Tá lá embaixo, véi. Pera aí. Calma aí, galera. Fazer loucura. É... Tentar não perder esses meus itens. Tá ligado? Não. Eu vou lá. Tá. Matou. Boa. Mano, a bússola tá me levando pra lá, tá ligado? Que loucura. A gente vai ver a diferença de como que é ganhar uma partida com a bússola level 3 e level 2, cara. É surreal. Dá o like.